Uma caminhonete C10 comum tem a cabine e a caçamba totalmente separadas. A gente fez essa aqui monobloco. Soldamos a caçamba na cabine, fizemos uma traseira customizada, mexemos no assoalho da caçamba e colocamos o painel de um Chevy 56 e a frente de um 68. A gente já fez bastante coisa nesse negócio, mas ainda falta bastante trabalho pela frente, cara. Só na parte da frente, a gente tem que fazer a grade, toda a parte da funilaria dela e ver o que a gente tem, o que ainda precisa. Vidros novos para o carro todo, frisos novos, tudo para deixar ela muito da hora. E vocês já conhecem o estilo do Sean. Toda vez que ele vem aqui, ele está com a camisa e o tênis combinandinho. Então, vamos pintar de amarelo, com rodas amarelas e os detalhes em verde? Nem pensar. São as cores favoritas dele. O Sean gosta de combinar. Então, o interior tem que combinar com o motor, o motor com o chassi, ou seja, uma coisa tem que combinar com a outra. O que nos leva a caçamba. Eu e você, meu chapa, vamos fazer uma capota marítima de alumínio para fluir por todo o topo da caçamba. Alguma coisa que deixe essa caminhonete estilosa, de ponta a ponta. Cara, que louco. E pensar que a gente fez esse monobloco sete anos atrás e agora a gente vai terminar ele? Esse negócio já tem bastante mão de obra e várias lembranças também. A gente já fez bastante coisa, mas ainda tem vários desafios pela frente, com certeza. Eu e você vamos começar a fazer a capota marítima. Belezinha. Se bobear, a gente ainda está na metade. Fala aí. Cara, preciso da sua ajuda. Mesmo a gente tendo trabalhado nessa caminhonete há alguns anos, já tínhamos projetado as dobradiças da capota. Então, para começar, o Rudd e o Jesse vão finalmente construir elas. A gente estava trabalhando nesse projeto para um cliente, de vez em quando, esses anos. E para a nossa sorte, as dobradiças já foram projetadas e está tudo salvo no computador. Então, agora a gente só tem que carregar o arquivo e mandar cortar. Vamos fazer essas dobradiças com um alumínio de 3 milímetros. Como é alumínio, temos que fazer uma soldagem mais cuidadosa. Minhas peças estão prontas. Eu vou levá-las para o Jesse. Jesse. Fala aí. Eu tenho que soldar essas dobradiças aqui. Como você é o especialista em alumínio, eu fiz elas de alumínio só para você. Beleza. Eu cuido disso rapidinho. Valeu, cara. O segredo para deixar isso o mais firme possível é soldar por fora e por dentro. O que eu vou fazer aqui é dobrar e dobrando aos pouquinhos. Assim, eu posso fechar isso daqui para depois poder soldar. Beleza. Está pronto. A soldagem está bonita. Acho que estão prontas para a gente colocar no lugar. O Jesse mandou bem. Mandou mesmo, né? Eu sei que esse negócio é chato pra caramba para fazer. Dá bom trabalho. Rudy, a primeira coisa que a gente precisa fazer é um suporte de ponta a ponta para prender as dobradiças. Aí é só soldar elas no lugar e começar a fazer a capota. Beleza. A primeira coisa que eu tenho que fazer é cortar essa tubulação quadrada para pôr na caçamba. Aí a gente vai começar a fazer nossas modificações dentro dessa tubulação para colocar as dobradiças da nossa capota. Eu soldei a dobradiça no lugar. Parece que está do jeitinho que a gente queria. Ela vai nos dar bastante elevação e bastante articulação. Então, essa parte aqui já está pronta. Cara, isso é exatamente o que a gente precisava, Rudy. Essa funilaria que já estava pronta está meio inconsistente. Isso daria um trabalhão lá na frente. Então, por que a gente não cobre isso com uma lâmina de metal que vai dessa beirada até a outra beirada. E aí desce com uma pequena abinha aqui. Aí vai ficar bem retinho na volta toda. E a gente vai ter uma borda bem legal para a capota marítima poder fechar. Vamos cortar esse negócio aqui. Isso vai tornar bem mais rápida a instalação e a fabricação da própria caçamba marítima. Tem umas manhas para fazer as coisas um pouco mais facilmente. Você aprende com o tempo. São aqueles truquezinhos da profissão. Uma coisa que a gente aprende é a não soldar olhando para baixo. Se afastar e ver se está bem reto. Usamos uma barra reta. É só prender ela para saber que está reto nas duas direções. Nessa direção e nessa direção. Não precisa ficar olhando, pensando se está ficando reto. Você sabe que está retinho. Então, é só soldar e seguir em frente até terminar. Esse é um dos truquezinhos que a gente aprende na profissão. Beleza, antes da gente jogar nossa chapa de alumínio por cima, temos que fazer uma estrutura para ela. A gente não quer que a chapa fique batendo quando a gente for abrir. Então, colocamos essas vigas transversais para simular um fundo para a chapa de alumínio. Tudo que eu tenho que fazer é marcar, tirar a dobradiça para ajustar, depois pôr de volta, ver se está alinhada com a estrutura, soldar e aí podemos seguir em frente. Já marquei as dobradiças, agora é só tirar elas e dar uma ajustada. Eu deixei bastante espaço no fundo e na parte de trás dela. Assim dá para a gente soldar bem, para ficar bem firme, para segurar essa capota marítima. Beleza, vamos prender essa viga aqui, que vai simular um fundo para o alumínio, pôr as dobradiças tudo para cima, para fazer contato com ela, e é aí que as dobradiças vão ficar. Ficou bom, Rudy. Ficou bom mesmo, cara. Essa é a parte mais crucial para fazer tudo direitinho. Assim os vãos vão ficar perfeitos, tudo vai ficar igual na volta toda e não vai danificar a pintura depois de subir e descer um milhão de vezes. Então assim é fechado, e aí a gente vai abrir a capota. Ficou bom. Só isso aqui já deu uma trabalheira que as pessoas não fazem ideia, mas se isso não tivesse direito, afetaria todo o resto. Então, agora é só terminar. Como qualquer parte de um projeto, é preciso ter um plano. E o nosso plano nessa caminhonete é construir isso de dentro para fora. Ou seja, precisamos construir toda a estrutura primeiro, ver se está tudo no lugar, antes da gente colocar a peça final por cima. Fizemos as dobradiças, a estrutura e a capota para C10 monoblocos. Agora eu e o Rudy podemos instalar os pistões. Acho que vai ficar legal, hein, cara? Saca só, tem uma altura boa. E eu sei que vai ser forte o bastante. Ah, vai. Parecia que você estava esquiando aí. Beleza, gente? Está tudo pronto. Valeu, cara. Obrigadão. Mandou bem, Jesse. Ficou bom mesmo. Valeu. Beleza. Agora é a vez de vocês. Vamos ver se os pistões funcionam. Ficou da hora, cara. Tem bastante espaço para mochila, caixa térmica. Uma bolsa cheia de tênis. Ele vai adorar isso. É, ele pode colocar todos os tênis dele. Vai ficar da hora, cara. Muito bom. Agora só falta colocar a capota. Quando ela estiver no lugar, já era. Já era. Essa caminhonete está parada aqui na oficina já há alguns anos. É muito bom voltar a trabalhar nela, dar continuidade e poder terminar esse negócio. Essa caminhonete vai ficar muito louca quando a gente terminar. A gente não pode tirar esse suporte todo e começar a parafusar o alumínio nele. Não tem nada para deixar essa estrutura totalmente reta. Então a gente vai colocar alguns espaçadores aqui. Assim, quando a gente cobrir ela, dá para pôr pressão para furar e não vai deixar a nossa estrutura mais ou menos desse jeito. Finalmente está começando a parecer como uma caminhonete, né? É. Está ficando bom, cara. A gente já marcou onde a estrutura de baixo está. Então a gente está marcando para saber onde é o centro dela em relação ao alumínio. Vamos pré-curar o alumínio, colocar uns rebites para prender bem no lugar. Aí vamos tirar tudo e levar para o Jesse soldar o alumínio na estrutura para a gente ter uma capota marítima bem sólida. Depois é só mandar para a funilaria. Depois é só mandar para a funilaria.